Os instrumentos de apoio, pessoal, é a lâmpada estroboscópica, ou estrobo, estroboscópio. Esse instrumento permite que o movimento de máquinas rotativas, deixa eu abaixar que o meu negócio está tampando aqui, ou alternativas, pareçam congeladas. Eles permitem que aplicações como pá de ventiladores, acoplamentos, rodas dentadas, eixos árvores, máquinas de ferramenta e acionamentos por correio sejam inspecionados durante o funcionamento. Basicamente, se a gente for olhar essa imagem dessa foto aqui, ela foi retirada provavelmente com estrobo, a lâmpada estroboscópica, ela é direcionada para esse rotor aqui, essa hélice rotor, vou chamar de rotor, parece que é uma bomba. Só que, por que você conseguiu ver a hélice parada? Por causa exatamente da ação da lâmpada estroboscópica. Ela emite fleixes de luz, e você consegue regular a frequência que esses fleixes vão sendo emitidos. Quando esses feste-luz chegam com uma frequência próxima da frequência de rotação, que seria a RPM que o seu equipamento está trabalhando, quando ele vai chegando próximo, é como se você estivesse vendo ele passando de forma lenta, até que você consegue parar o equipamento. Isso aqui, pessoal, eu usava até para verificar a quantidade correta de óleo, de volume de óleo em acoplamento hidrodinâmico. Acoplamento hidrodinâmico, ele tem um negócio chamado taxa de escorregamento, que é uma perda que acontece da rotação de entrada com rotação de saída. É normal de ter, igual um motor elétrico que tem, que tem de suficiência, ele tem. E nesse equipamento era um equipamento que ele tinha que fazer reversões, então esse excesso de reversões, ele poderia causar aquecimento e outras coisas mais. Então você tinha que manter essa taxa de escorregamento num valor entre 1,5 e 3. E para medir a taxa de escorregamento, tinha que utilizar a lâmpada, para você conseguir ir com ele em operação, saber qual era a rotação de entrada do acoplamento e qual era a rotação de saída. Se estivesse muito próximo, que eu calculasse, por exemplo, 10,5 e 1,5, a gente tinha que tirar óleo. Se estivesse com uma defasagem muito grande, tinha que inserir mais óleo. Quanto maior o volume de óleo, ia fazer essa alteração também da taxa de escorregamento. Só a tinta de curiosidade. O Renato, só contribuir para o pessoal que não conhece, é uma aplicação muito boa, é para juntas aparafusadas, tipo um flange de oito cardã, peneiras citatórias. Auxilia muito que você consiga verificando se a junta está com todos os parafusos. Parafusos soltos, quebrados, bambos. Então, assim, auxilia bastante, tá? Porque é o primeiro, né? Você não precisa de parar o equipamento, né? Uma operação, uma inspeção que era para ser feita com a máquina parada, você consegue estar fazendo ela com a máquina rodando. Então, auxilia bastante em questão de elementos de fixação, principalmente equipamentos vibratórios. Então, por exemplo, se você quer saber também qual é a rotação que o equipamento está operando, se você pegar a lâmpada estroboscópica, vamos supor, você está querendo ver o eixo de um, sei lá, de uma calma, bomba, redutor, motor, o que for. Você começa, você pega a referência, por exemplo, da chaveta. Então, quando você vai aproximando a frequência da lâmpada com a da rotação, você vai vendo que o eixo começa a girar mais lento. Então, quando você pega a referência da chaveta e consegue parar ela, significa que você igualou. Aí você consegue ver a rotação que ele está operando também, beleza?